Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal Enfoque, que está recebendo com muito prazer a médica pediatra, consultora do Ministério da Saúde, doutora Keiko Teruia. E nesse período de comemorações da data internacional da mulher, nada melhor do que receber esta referência em saúde pública, especialmente em aleitamento materno, que é a doutora Keiko Teruia. É uma honra, é um grande prazer recebê-la, sobretudo, neste período de comemorações do Dia Internacional da Mulher, doutora Keiko. Bom dia, eu realmente fiquei muito feliz de estar aqui, de poder dirigir as mulheres, santistas principalmente, e aqui do Boqueirão, não é? Também, alguma mensagem. Anos atrás eu fui perguntando, assim, um dia eu fui convidada para falar do Dia Internacional da Mulher. Como fazer, né? O que eu poderia estar falando nesse Dia Internacional? Aí nós, num grupo de amigos, assim, tudo, por que você não pergunta para cada mulher o seu significado de ser mulher, né? Aí eu achei que era uma pergunta um pouco difícil, e quem sabe, então, duas perguntas. O que você gostaria de receber hoje como homenagem? Olha, foi uma coisa maravilhosa. Um acontecimento, porque existe a solidariedade, todo mundo, a minha secretária fez os papeizinhos, distribuiu ali no hospital todo, eu dei para minhas amigas e, enfim, formamos uma corrente. E de lá saíram coisas maravilhosas. As mulheres dizendo assim, ah, uma mãe, né? Ah, eu gostaria que meu filho chegasse assim. Apesar de tudo que passamos, realmente a senhora estava certa, né? Ou então, uma mãe que falasse assim, ou uma mãe que falava assim, olha, eu gostaria que meu filho falasse para mim, que bom, mãe, que você existe para nós, né? E assim foi uma cadeia de coisas que cada mulher gostaria de ouvir, né? Eu vi de uma professora, ah, eu gostaria que meus alunos reconhecessem meu valor, que soubessem, que eu dissesse, que boa professora a senhora é, né? Enfim, cada uma trazia uma mensagem. E eu achei aquilo fantástico, né? E como mulher, assim, ah, como mulher eu sinto assim, realizada. Eu gostaria de ouvir do meu marido, que me ama. Coisa que ele não fala para mim, nem olha nos meus olhos, né? Enfim, são coisas que, aspirações, que as mulheres colocaram ali. Eu acho assim, que nesse dia da mulher, eu gostaria também que cada uma de vocês pensasse, como que vocês gostariam de ser homenageada? E este seria o seu presente, não é? Eu acho, assim, que seria uma coisa maravilhosa, né? Muito bem. Doutora Keiko, eu gostaria também de, evidentemente, aproveitar a sua presença e falarmos sobre a questão da saúde da mulher. Em especial, começando por um tema que preocupa a todos. Preocupa não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, que é a questão da epidemia de zika vírus, especialmente com relação às gestantes, por conta do risco da microcefalia em bebês. A senhora, com toda a sua experiência como pediatra, com uma referência em saúde pública, doutora Keiko, que cuidados, que recomendações a senhora daria às jovens gestantes e às mulheres, de um modo geral? É preferível, por exemplo, neste período, evitar ou adiar uma gravidez? Eu acho que seria uma coisa mais prudente. Por quê? A zika é uma doença muito recente, muito nova. Embora já tenha surgido nos anos 70, mas como microcefalia, como epidemia que está ocorrendo aqui no Brasil, é o início dela, não é? Então, estudos tem, mas alguns estudos aí, um contradizendo outras, etc. Mas, dentro da luz da evidência científica, a gente sabe que são muito poucos estudos aí. Ainda nós não sabemos a verdadeira transmissibilidade, sabemos que é um mosquito que transmite. Agora, como que a teia, como ela se propaga, etc. Então, ainda não está totalmente esclarecido. Há muito desconhecimento e desinformação por parte da população. Da população. Então, eu acho assim, como a coisa mais temida dentro da zika é a microcefalia, que ocorre, pelo menos, no risco, né? Nos primeiros, no primeiro trimestre. O risco maior foi no primeiro trimestre. No primeiro trimestre. Eu penso que é prudente a mulher, hoje em dia, protelar realmente esse sonho de ser mãe. Agora, doutora, aproveitando esse tema, a questão de gestação, um tema que também preocupa, eu imagino, é a questão da gravidez precoce. No Brasil, passa a ser até um problema. Pergunta, senhora, as jovens mães, adolescentes, pré-adolescentes, elas estão bem informadas a respeito do risco de uma gravidez e da microcefalia, por exemplo? Infelizmente, não. Não estão? Não estão. Eu sempre digo assim, que quando a educação sexual aqui no Brasil, ela é muito ainda escondida, né? As pessoas não são claras, né? Eu sempre digo, quando você tem um relacionamento, falo para os jovens, né? Vocês têm um relacionamento, existe três coisas. Coisa muito linda, que é o amor. Existe a curiosidade, mas existe uma coisa gravíssima, que é a gravidez com responsabilidade. Muito bem. Porque então, e os jovens, acho que nada vai acontecer com eles, né? Que não precisava usar camisinha, que não precisava fazer nada. E não é bem isso. É, e o tempo mostra que realmente, eu fico muito triste, que eu já tive várias adolescentes sendo mãe. É uma situação de criança criando criança, né? De uma adolescente que vê truncada toda a sua carreira de vida, toda a sua vida, por essa situação de tornar mãe. E elas são valentes, elas querem, querem, quando engravidam, dificilmente uma quer abortar. A maioria quer levar para frente. Eu até vi um dia um pai, quando eu disse assim para ele, mas que filha corajosa o senhor tem. Aí ele falou, corajosa não, burra. E não é bem isso. Hoje em dia o menino está aí, graças a Deus. Ela pode ser que não tenha levado assim, uma vida maravilhosa, realmente é uma secretária bilingue, bem orientada, mas o menino realmente se tornou um grande homem. Então, eu acho assim que Deus escreve o certo também, linhas tortas. E essa questão das jovens mães, que muitas vezes acabam desenvolvendo essa gestação, e até mesmo, como disse a senhora, fazem questão de ter os bebês, mas é até um ato de coragem. Mas será que estariam criando bem? Será que criam bem hoje no Brasil com tantas dificuldades? Então, é uma situação que, de fato, exigiria, doutora Keiko, acho que com uma saúde de modo geral, planejamento, planejamento do governo. O que a senhora pensa a respeito dessa ausência de planejamento? Eu acho, por exemplo, pouca pessoa conhece, mas nós, no Guilherme Álvaro, tem o meu compadre, doutor Natal, que fundou esse planejamento familiar. Mas pouca gente conhece, porque é pouco divulgado. Então, jovens, eu acho que vocês poderiam ir lá, porque tem um dia certo de planejamento familiar, onde todas as orientações de planejamento familiar ocorrem. Agora, nas escolas, eu me lembro, durante vários anos, o doutor Manuel Ramos e a doutora Neide Ion, nós íamos nas escolas. E aí nós colocavamos umas caixas onde os alunos colocavam as perguntas de dúvidas sobre informação sexual. E lá a gente conversava muito também. Eu acho que, assim, uma inovação, umas ações desse tipo, eu acho que seriam muito boas, né, para os alunos da nossa escola. Porque é lá que aprende, né? Exatamente. É isso. Então, depois, com o tempo, a gente deixou de fazer, pela dificuldade de tempo, disponibilidade de tempo e tudo mais. Mas eu acho que naqueles anos em que os nossos filhos estávamos na escola, realmente foram um ano muito profícuo em relação a essa educação, que, na minha opinião, seria informações sexuais. Se duvidar, a educação é algo que é permanente. O aprendizado é permanente. E na escola, a escola é o local adequado para isso. Então, o Brasil precisaria, de fato, de planejamento familiar, como precisaria também de uma reforma no ensino que priorizasse aquilo que, de fato, é importante para a nossa criança. Eu acho que a prioridade sempre é a família. Sem dúvida. A família que deve orientar. Em segundo lugar, realmente, vem as escolas. Mas a família é um fator importante. Mas para isso, né? Então, é preciso que seja uma família harmoniosa. Exatamente. Onde não haja tanto conflito para que essa criança se desenvolva em um ambiente saudável, enfim. Agora, doutora, com outro tema, a senhora é consultora do Ministério da Saúde. Sim. No entanto, a gente observa que o Brasil tem problemas e problemas graves na área da saúde. Esses problemas são crônicos. Há décadas, nós enfrentamos filas nos hospitais, IPS, e unidades de pronto atendimento. Normalmente, essas unidades mudam de nome, muda a sigla, mas os problemas persistem. Falta de médicos, falta de leitos, de equipamentos, de remédios. Em resumo, doutora Keiko, com toda a sua experiência acumulada de servidora pública também, de tantos anos. O que é que falta para a nossa saúde pública? É gestão? É pessoal? É recurso? Enfim, falta tudo? Eu acho que falta tudo. Na minha opinião, falta gestão, falta uma coisa importantíssima, que é planejamento, programas de saúde, nesse Brasil todo. Porque o Brasil são vários países. Lá no Norte é de um jeito, no Sul é do outro, no Oeste é outro. Enfim, eu acho que falta uma coisa que nós chamamos de planejamento. Mesmo para essa ação de Zika, eu acho assim, que deveriam formar frentes, uma frente para pesquisa, uma frente para assistência mesmo, para o pessoal, e a outra para prevenção. Mas que tivessem pessoas profundamente conhecedoras. Então, na área da pesquisa, contratassem os pessoal da pesquisa, porque é um campo riquíssimo. Por exemplo, eu estava até falando com o professor César Victor, que na semana passada foi realmente agraciado, premiado, porque a revista Lancet reconheceu no Brasil, entre 153 países, o país que mais tinha incentivo ao aleitamento materno. E ele é uma pessoa que tem mais de 5 mil artigos no Lancet. Lancet é o sonho de consumo de qualquer pesquisador. Porque se a gente tem um artigo no Lancet, a gente pode estar com a vida feita, por assim dizer. E ele realmente tem muitas comprovando. Por exemplo, ele mora na cidade de Pelotas, ele tem a cidade de Pelotas inteirinha monitorada. Há 30 anos. Todas as crianças nascidas lá sabem como que é. Tanto é que ele chegou à conclusão que as crianças amamentadas, e as não amamentadas, as crianças amamentadas, hoje, adultos, ganham quase 30% a mais do que aquelas não amamentadas. realmente é. É um dado impressionante. E é uma coisa real. É uma coisa de credibilidade, porque ele é um pesquisador. A senhora também é uma pesquisadora. Em Santos nós temos esse dado? Nós temos, graças a Deus... Qual é a situação? A situação realmente é muito favorável. Mas graças ao trabalho de inúmeras pessoas que trabalham na área da saúde. Nós temos realmente... Mas em termos de aleitamento, de amamentação, a senhora é referência, apesar de toda a equipe, né? Mas eu acho assim que, graças a Deus, é uma das cidades que mais amamentaram no Brasil. Isso, a questão, a relação, doutora Keiko, de amamentação, do aleitamento e mortalidade infantil. Sim. Porque imagino que haja uma redução considerável. Existe, existe. Inclusive, outro dia nós falamos assim, a Baixada, realmente, assim, houve um 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 zum zum, né? Como que se em Santos, é uma das cidades que mais amamenta, tem realmente, a Baixada Santista, sim, é a região de maior mortalidade. É que realmente, as nossas cidades vizinhas, Vizinhas, é. Uma coisa é comparação, se fica abaixada. Exatamente. É desigual essa comparação. Fica muito desigual e a gente vê que hoje em dia a gente vê uma melhoria muito grande. Agora, amamentar hoje em dia é muito difícil para uma mulher. Por quê? Porque ela tem que contar apoio. Porque a responsabilidade não é de uma mulher só, mas também da sociedade, da sua família, dos profissionais de saúde. Do empregador. Do empregador, não é? Então, realmente, da comunidade, enfim, é uma coisa, assim, muito complexa. Então, eu sempre digo, quando uma mulher não amamenta, ela é última culpada. Sim. Ela não é culpada. Não pode ser culpabilizada por isso, né? Então, é muito difícil. Mas, doutora, como um país sério que tenha preocupações com as futuras gerações, tem que facilitar a amamentação, é evidente. Com certeza. A gente está preocupado com as futuras gerações. Se não estiver preocupado, então, vai dificultar mesmo esse processo que é um processo natural e absolutamente saudável. Agora, doutora Keiko, nesse sentido, as jovens mães, aquelas que, muitas vezes, caminham para uma gravidez precoce, resistem à amamentação ou não? Olha, algumas sim. Algumas, eu acho assim, se a gente for para colocar na balança, eu acho que, mais ou menos, as metades amamentam 50%, não. As que amamentam, elas são mais, assim, muito certas, sabe? Porque elas, eu acho que, quando pega uma causa, elas vão com tudo. Sim. Certo? Agora, as outras não, as outras já... E por que essa resistência? Essa resistência, eu acho que, implica em várias coisas. Criança quer brincar, quer ter diversão e tudo. E o filho aprende. O filho, a gente tem que ter disponibilidade para ele. E essa disponibilidade, eu acho que se traduz por uma coisa, amor. E aí, na grande maioria, quem que cuida? São os avós. Então, nesse sentido do desapego, eu acho que, por elas serem jovens, elas querem ter uma vida. Outra coisa é a parte estética, né? Elas acham que... é o corpo, né? Hoje em dia. A cultura do corpo. Isso. Mas, eu sempre cito, né? Quando alguém fala sobre isso, que a referência em beleza aqui no Brasil é o professor Ivo Pitangui. Eu acho, assim, ele uma pessoa fantástica. Ele não sabe, mas eu amo ele. Por quê? Porque um dia, ele disse na televisão que uma mulher que não quisesse ter o peito caído, não devia engravidar. Por quê? Porque é na gravidez que sua mamãe cresce. Segundo lugar, que teria que procurar uma fonte da juventude. Porque uma mulher que nunca amamentou, com a idade, também vai, vai também, realmente, o peito cair. E outra coisa, que é também muito da raça humana, tem gente que com o senhor, por exemplo, não tem quase nada de ruga. E tem gente com 20 anos, já tem pé de galinha, não é? Obrigado, não é? Então, isso, eu acho, assim, que ele colocou com muita propriedade. E outra coisa, que o que faz, realmente, a musculatura relaxar, é o engorda e emagrece. A pessoa que engorda e emagrece subitamente, então, é isso que faz cair. Então, eu sempre conto isso para, assim, num grupo de gestantes, adolescentes, para que elas entendam o processo. E ele falou uma outra coisa maravilhosa, que as mamas mais lindas que ele tinha visto na vida foram mamas de mulheres que havia amamentado. Puxa vida, é. Que exemplo, em que referência para as jovens mães de todo o Brasil. Doutor Ivo Pitangui e doutora Keiko Teruia, ambos referências nas suas respectivas áreas específicas da medicina. Doutora Keiko, a senhora sabe nós somos limitados pelo tempo. Como eu lhe disse anteriormente, antes de começarmos o programa, passa muito rápido e nós já estamos praticamente no limite. Eu reservaria ainda um minutinho para uma mensagem final e para as suas considerações também de encerramento. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. eu gostaria de falar assim, o que eu gostaria de ouvir hoje, né? Que bom que a senhora existe, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu me definiria assim como mulher, que apesar de quase, mais de 50 anos que eu conheço meu marido, eu me sinto mulher cada vez que eu faço ele sorrir. muito bem. E que bom que nós temos aqui em Santos e no Brasil pessoas do nível do gabarito da doutora Keiko Terui, essa referência em aleitamento materno e também na pediatria. Muito obrigado, foi uma honra recebê-la nesta fase, nesta data, neste período de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado, doutora Keiko. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque que recebeu hoje com muito prazer a médica pediatra, consultora do Ministério da Saúde, doutora Keiko Terui. Um abraço a todos os nossos amigos internautas, obrigado pela atenção e audiência e até a próxima edição do Jornal em Foque.